Música 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 Então galera, beleza? Tenho o Mafioso, mas também gosto de dar uma banda de vez em quando com a minha xizelona aí ó, aí resolvi dar uma passeada fim de semana agora e cheguei aqui no município de Estrela Velha no posto V8, vou apresentar eles pra vocês, tá ok? Chama a vinheta! Aí pessoal, apresentar pra vocês aí o posto V8, é um posto aí dedicado aos antigos aí tá, fica no interior do município de Estrela Velha, pra quem quiser chegar aí fazendo turismo no interior do estado do Rio Grande do Sul, entra no município de Candelária, pra sair aqui Sobradinho, Estrela Velha, Salto de Acuí e Cruz Alta, é um lugar bem bonito aí pra se conhecer, positivo pessoal, e tem esse posto aqui, é dedicado aos antigos aí tá, tem um antigo em exposição, vou mostrar no vídeo pra vocês aí, beleza? Então galera, aqui fica o restaurante do Tocoque, posto V8 aí ó, espaço amplo aí, uma vista panorâmica lá na vidraça do restaurante aí tá, e pra provar pra vocês que o restaurante e o posto são dedicados aos antigos pessoal, tá aí ó, decoração toda inspirada em carros antigos. Então pessoal, vamos pegar aqui o depoimento do gerente, que quer deixar um recadinho pra vocês, e mais uma vez quero pedir pra vocês, não deixe de prestigiar aqui o posto, porque é um posto que considera aí o pessoal dos carros antigos, certo? É dedicado, no caso, aos carros antigos, tanto é que tem aqui o Galaxy que eu já mostrei pra vocês aí, e na passagem aqui nesse trecho aqui, não deixe de chegar, prestigia o posto, porque eles também prestigiam a gente, então temos que dar uma força pra eles também né pessoal, tá bom? Então seu Moacir, qual é o recado que o senhor tem aí pro pessoal que quiser passar aqui pelo posto? Tudo bem pessoal, aqui é Moacir do posto V8, sou gerente, o nome do posto já diz né, comercial de combustíveis V8, nós temos aqui o nosso Galaxy 500 né, temos o encontro dos carros antigos aqui na cidade de Arroio do Tigre, em Salto Jacuí, tanto que o pessoal que vem das missões para aqui e vai pra Arroio do Tigre, o pessoal que vem da capital para aqui e vai pras missões, então é um ponto de encontro, a gente procura receber todo mundo bem, aqui a gente sempre diz que o atendimento é em primeiro lugar, gostamos que todo mundo esteja em casa né, é o posto do Érico e do Fernando, mas é o posto de todos nós né, o lanchezinho aqui no restaurante é sempre um lanchezinho novo, feito na hora né, o almoço é tudo caseiro, é um postinho aconchegante, acolhedor, os banheirinhos, vocês vão encontrar banheiros limpos e qualquer coisa que precisar, é só falar com nós aqui que todo mundo está à disposição de vocês, estejam sempre bem vindos para comparecer aqui. É isso aí pessoal, para quem gosta de fazer turismo aí, passeio, fim de semana, pegar seu antigo aí, dar uma banda, cortar o interior do estado do Rio Grande do Sul aí, como eu já citei para vocês aí, entra em Candelária ali tá, e pega sentido Estrela Velha, Salto Jacuí, Cruz Alto, vai passar aqui no posto V8, aqui o pessoal muito receptivo, tudo show de bola aqui, mostrando para vocês, porque já que é dedicado aos nossos antigos aí, merece ser apresentado a todos né, caso alguém passar por aqui, positivo pessoal. E aí pessoal, beleza? Depois de uma semana aí, chegando em casa, mil e poucos quilômetros aí, de passeio com a Magrela, como eu disse para vocês, sou paleiro, gosto do mafioso, mas também gosto de dar uma banda de moto aí. Só para encerrar aí pessoal, o vídeo tá frio aqui no sul que vocês nem imaginam, tá bom de andar de moto? Imagina, aí para encerrar o vídeo pessoal, mais uma vez quero pedir para vocês aí, dá uma força para o pessoal do V8 lá tá, pessoal que tem os grupos, a hora que quiser organizar um encontro aí, pessoal do posto lá tá de braço aberto para receber vocês, não estou ganhando nada para fazer esse vídeo pessoal, eu único e exclusivamente estou fazendo o vídeo, porque o posto é dedicado a nós, antigo mobilistas, então temos que dar uma força para eles também, beleza? Vamos prestigiar eles aí e a hora que quiser se encontrar, entre em contato comigo ou você se combina e se encontre por lá, beleza? Até mais!